Para a gente entender um pouco como que se chegou a esse dia D, que marca aí a pior semana para a política do governo Jair Bolsonaro, a gente fez para vocês uma linha do tempo, uma linha do tempo que nos leva até a prisão de Milton Ribeiro. Essa linha do tempo foi construída com a colaboração da Renata Agostini, que faz uma entrevista e acompanha o caso de Milton Ribeiro, na qual sim ele nega irregularidades na pasta, mas reafirma que falou, deu acesso aos pastores dentro do MEC a pedido de Bolsonaro. Vamos começar aqui no que foi que aconteceu no dia 18 de março. Esse escândalo nasce no dia 18 de março, quando o jornal O Estado de São Paulo revela numa reportagem, que foi a manchete do jornal naquele dia, que havia um gabinete paralelo no MEC. O que o Estado de São Paulo conta aqui? Que uma dupla de pastores, dupla essa também, alvo da batida de hoje, que não tinha qualquer cargo dentro do governo, estava participando de audiências do ministro da Educação da época, Milton Ribeiro, com prefeitos. E esses pastores se colocavam como intermediários de pedidos de dinheiro. A coisa ficou muito esquisita, era uma crise. Só que ela escala, escala três dias depois, quando o jornal Folha de São Paulo divulga um áudio, no qual o ministro Milton Ribeiro fala, olha, sim, os pastores têm acesso e todo o dinheiro aqui vai por intermédio deles, porque foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ele envolve o presidente Jair Bolsonaro nesse acesso que deu a dois pastores que não tinham credencial nenhuma para intermediar repasses no MEC. Aí a coisa piora muito. Milton Ribeiro decide, dois dias depois, falar à CNN, porque a essa altura, no dia 23 de março, quando a Renata Agostini fala com ele, já havia denúncia, sim, de que havia pedidos de propina ou algum tipo de irregularidade. E aí Milton Ribeiro conversa com a Renata Agostini numa entrevista longa, na qual todas as perguntas foram feitas. Ele confirma que, sim, foi a pedido do presidente Jair Bolsonaro que começou a receber essa dupla de pastores, de João Marçantes entre eles, mas que, não, não tem irregularidade no Ministério da Educação. Nesse meio tempo, gente, a Polícia Federal entra no caso. Por quê? A CGU e o governo estão dizendo, isso foi até uma coisa que a Renata pediu para pontuar aqui para vocês, o governo está dizendo, isso nasce da própria CGU. É fato, mas precisa de contexto. Por quê? A CGU abriu uma investigação e ela tinha sido encerrada. Quando o Estadão faz a primeira revelação, e essa revelação é encorpada pela Folha de São Paulo, a Controladoria Geral da União, órgão do governo, reabre o caso. Nesse meio tempo, a Polícia Federal também, com a crise já instalada, entra no roteiro da apuração. E aí, um prefeito confirma a CNN. Sim, teve pedido de propina dentro do Ministério da Educação, feito por esses pastores que tinham livre acesso ao gabinete do ex-ministro Milton Ribeiro. Nesse mesmo dia, o presidente da República, dia 24 de março, diz na famosa live de quinta-feira essa frase que ficou notabilizada nesse caso. Bolsonaro faz uma defesa enfática e diz que colocaria a cara no fogo pelo então ministro da Educação, Milton Ribeiro. Bom, no dia 25, então, logo em seguida, a Polícia Federal entra no roteiro dessa investigação. Três dias depois, Milton Ribeiro, quando se avolumam as denúncias. E fica claro que, além do pedido de propina, houve, por parte desses pastores que tinham livre acesso ao MEC, uma espécie de propaganda gratuita para Milton Ribeiro. Por exemplo, eles distribuíam Bíblia com a foto do ex-ministro da Educação, que é pastor evangélico e, claro, estava na política. Isso começou a ficar muito esquisito. Ele perdeu as condições, colocou o cargo à disposição e Bolsonaro aceitou. É uma forma educada de dizer que, na verdade, ele foi saído. Ele pede, então, deixa o cargo à disposição e é exonerado. A partir daí, o escândalo cresce. A Comissão de Educação do Senado ouve os prefeitos que falaram com a imprensa. E os prefeitos relatam no Senado Federal que teve pedido de propina. O governo faz uma troca, coloca o adjunto de Ribeiro, que tem um histórico de serviço público, atuou na CGU, é uma pessoa que participou dos primeiros apontamentos internos de que tinha um problema na relação de Milton Ribeiro com essa dupla de pastores para sanear e o caso baixa. Mas a PF já estava investigando. E aí, hoje, gente, há dois meses depois, quase três meses depois, Milton Ribeiro foi preso pela Polícia Federal. E aí, eu chamo a sua atenção porque prisão preventiva é uma modalidade de prisão duríssima. Ela é expedida quando tem gravidade legal. E é por isso que está todo mundo em suspenso, tentando entender o tamanho desse problema.